Estou aqui na Avenida Sapupemba e vou entrar agora na Avenida Nova Conquista Entrando nela aqui, olha só que maravilha que está essa via Asfalto bonitinho, decente, com toda dignidade Embora aqui não tenha calçada, olha só a qualidade desse asfalto Isso aqui quem conseguiu foi a comunidade E quem fez foi o prefeito, o prefeito Ricardo Nunes Temos aí quem enalteceu o prefeito porque ele fez um trabalho aqui sensacional Aqui é o ponto de ônibus final, Jardim Nova Conquista Aqui era cheio de buraco, aqui não tinha nada, era uma buraqueira só E os ônibus quebravam direto Então agradecemos aqui ao prefeito Ricardo Nunes Prefeito, você tem agora a nossa lealdade porque isso aqui, cara, não é qualquer não Muitos anos solicitando e você veio e você fez E nós agradecemos você nobre prefeito por essa efetividade É nós, mano, vou terminar essa fala aqui, mas vou parar aqui e vou falar em frente a placa da obra Nós, mano, tá aí, obra feita e tá ali a placa, ó, a placa ali, ó A placa tem o número do contrato, tem a empresa que fez, tudo bonitinho Trabalhando por você, pavimentação, açótica e drenagem Tá É bom que se diga que essa obra foi feita pelo prefeito Ricardo Nunes e ali a Peramirim A Peramirim também foi feita Prefeito Aqui você tem lealdade, cara, e vou dizer pra você, cidadão Na próxima eleição, você já sabe quem você deve reeleger E lembre-se, tem apenas a seguinte situação Vereador não faz obras Quem faz é o prefeito É ele Dê um like nesse vídeo, divulgue, cara Precisamos que você divulgue pra que a gente consiga mais melhorias Porque esse prefeito tá sendo show É nós, mano Eita